Esse é um daqueles nomes que você tem que ter anotado na sua agenda para qualquer eventualidade. A Golão Comércio de Veículos Batidos. Aqui eles compram o seu veículo batido em qualquer estado, de qualquer marca, e dentro do interior de São Paulo eles vão retirar o veículo no local. E eles cobrem também qualquer oferta? Nós cobrimos qualquer oferta, avaliamos, retiramos e o mais importante, emitimos nota fiscal. Isso vale para você. Agora, se você tem uma empresa e você quer vender a frota inteira de veículos da empresa, pode também entrar em contato com a Golão. Nós compramos qualquer quantidade de carros ou caminhões batidos. Caminhões, ônibus, o veículo pode ser grande. Veículos automotivos eles compram todos. Menos motos e veículos importados batidos. É bom a gente ressaltar isso também para você. E não vendemos peças. Não comercializam peças, mais um fator importante. Agora, geralmente as pessoas fazem o seguro do carro, Américo, e o seguro eles não atualizam e fica defasado. Aí acontece da batida e você tem o seguro do seu veículo defasado. Como é que vocês fazem com isso? Façam-nos uma consulta. Nós conseguimos cobrir qualquer oferta de companhia de seguro. Então, mais uma vantagem para você também ligar para o argolão numa eventualidade, tá? Eles ficam de plantão aqui de segunda a sábado. De que horas até que horas? Das oito da manhã às seis da tarde, no telefone 291-9909. É na rua 21 de abril? 1077 no Brás. E também plantão telefônico no domingo, no telefone? 985-5894. Das nove até às dezoito horas. Argolão, comércio de veículos batidos, você pode ligar para cá, indica um vizinho, um parente, alguém que precisa, é aquele telefone necessário na sua agenda. Anote.